Fala aí Vaquerama do canal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre esse cavalo, o Admiratoro, ele aí que é filho próprio do Arcanstor LM, em uma mãe de Stine Steel, mas antes de tudo eu convido você aí que não é inscrito no canal, tá se inscrevendo aí, deixar o like, tá dando aquela força aí a gente, né? Bom galera, esse cavalo aí, ele vem sendo treinado aí na cela do Gordo MF, diretamente da cidade de Garanhuns, e é um cavalo aí que ele vem pra fazer um grande sucesso aí, nas pistas de vaquejada nesse ano de 2023, ele vem sendo treinado aí na cela do Gordo, E aí já iniciou seus treinamentos aí, pra nesse ano começar a representar aí nas pistas de vaquejada, o vídeo de hoje foi esse aí galera, me dá aquela força aí, se inscreve aí no canal, já tá dando aquela força aí, fechou?